Você sabe qual é o maior lagarto do mundo? Varanus varios. Varanus salvadori. Dragão de Komodo. O dragão de Komodo é um réptil, o maior lagarto do mundo. Os machos da espécie podem apresentar cerca de 3 metros de comprimento e pesar mais de 160 kg, além de serem maiores que as fêmeas. E aí, você acertou? Deixe nos comentários e nos siga para mais vídeos como esse. Você sabe qual é a maior ave do mundo? Avestruz. Emu. Casuar do Sul. Se você pensou que é o avestruz, acertou. Um avestruz macho pode medir 2 metros e 70 centímetros. O avestruz pode pesar 135 kg. Os ovos que a fêmea põe pesam até 1,5 kg. E aí, você acertou? Nos siga para mais vídeos como esse. Você sabe qual felino tem a mordida mais forte do mundo? Tigre. Onça-pintada. Leão. A onça-pintada tem a mordida mais forte do que qualquer outro grande felino. Sua força de mordida é calculada em 907 kg por centímetro quadrado. E aí, você acertou? Deixe nos comentários e nos siga para mais vídeos como esse. Você sabe qual é o peixe mais venenoso do mundo? Baiacu. Peixe-leão. Peixe-pedra. Peixe-pedra é uma espécie de peixe amplamente distribuído nos oceanos Índico e Pacífico, com presença no Mar Vermelho, África Oriental, Ésao Aulanca, Mar da China Meridional, Japão, Austrália Meridional e Polinésia Francesa. É considerado o peixe mais venenoso do mar, já que, nas espinhas da região dorsal, existem sacos de um veneno formado por proteínas que, em certas doses, resultam letais para uma pessoa. E aí, você acertou? Nos siga para mais vídeos como esse. Você sabe qual é a águia mais poderosa? Arpia. Águia de cabeça branca. Águia coroada. Arpia. Ela é frequentemente chamada a águia mais poderosa do mundo, pesando até 9 quilos e medindo 105 centímetros de comprimento. Suas garras são mais longas do que as garras de um urso, e poderosa, que podem quebrar o braço de um homem, ou até mesmo perfurar o crânio, se quisesse. E aí, você acertou? Deixe nos comentários e nos siga para mais vídeos como esse. Você sabe qual é o cachorro mais rápido do mundo? Berzoi. Greyhound. Saluki. Greyhound. Magro, com corpo esguio e as patas bem pequenas, o cachorro da raça Greyhound é o cachorro mais rápido do mundo. Esse cão pode atingir a velocidade de 72 km por hora em uma simples corrida. Se você reparar no corpo dele, vai perceber que a anatomia é perfeita para grandes corridas, tendo uma grande aerodinâmica. E aí, você acertou? Deixe nos comentários e nos siga para mais vídeos como esse.